Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rosiak, namorado do Prats, pra quem não sabe. E eu vim propor uma surpresa, uma coisa muito legal que eu acho que muitos vão gostar e aprovar e me ajudar nisso. E é, então, eu postei na página que é, não, facebook.com.br, que é a página do canal, sobre uma surpresa que eu quero fazer pra ele, que com vocês, obviamente, que é porque vocês significam muito, o canal é muito significativo pro Prats, e eu pensei que isso podia, tipo, nossa, ele vai ficar muito orgulhoso e vai gostar demais. Enfim, dia 19 de junho, o Guilherme faz 18 anos, né? E eu pensei, se vocês poderiam enviar alguns vídeos, fotos, agradecendo e parabenizando ele, eu só parabenizando qualquer coisa que vocês tenham em mente aí, pro meu e-mail que eu vou deixar aqui, tá? É carol.rosiac.gmail.com É muito fácil, não é hotmail, é gmail, por favor, não se esqueçam disso. Mandem pra mim até o dia 12, que eu vou ficar muito grata. E eu tô aqui, né, aparecendo, apelando pra vocês, por favor, mandem esse e-mail, é muito importante mesmo. E eu vou montar um vídeo com todos os vídeos e fotos, eu também vou fazer um vídeo pra ele, e vou botar no YouTube, daí eu mando o link aqui no YouTube, ou na página, como for, né, mais acessível pra mim. E ele não sabe disso que eu tô fazendo esse vídeo, ele acha que eu tô na página... Ele não sabe, na verdade, e eu falei pra ele não entrar no YouTube até segunda-feira, e eu postei esse vídeo. Então, vocês não falem nada pra ele, pelo amor de Deus, e também não fiquem falando, ah, ele vai descobrir, ele não vai descobrir. Beleza. Então tá. Quem vê esse vídeo, por favor, mande sua homenagem, é muito importante, como eu já falei. E um valeu, não, um valeu não, um valeu, um valeu meu, um falou, um falou, tá, enfim, isso aí. E por favor, mandem, não se esqueçam, é muito importante pra ele.